Fórum das Letras 2011, Repressão no Brasil, será lembrada. Poesia, trabalho ou inspiração? E também a programação para o fim de semana. Olá! Entre os dias 11 e 15 de novembro deste ano, a sétima edição do Fórum das Letras traz o tema Memória do Esquecimento. A luta contra a repressão no Brasil e o teatro de resistência no período da ditadura serão lembrados. Na reportagem a seguir, você vai saber mais sobre Augusto Boal e Judite Malina, figuras importantes da nossa história que serão homenageados no Fórum das Letras. Ao entrarmos na cidade, as ruas estavam cheias de rostos familiares. Dos jovens, saltavam para nós gestos de ver, não de vitória, mas de venceremos. E a estima das crianças exprimia-se com gritos e exclamações, enquanto as menores corriam atrás do ônibus, aplaudindo-nos. Os muito pobres, que à noite vinham comer à nossa mesa, estavam com medo de gritar. E em razão do temor que os pobres têm, inusfitavam em silencioso amor. É uma mulher com muita força, é uma mulher que acredita no seu trabalho e em muitos momentos é uma mulher que se mostra surpresa. Ela não entende o que está acontecendo com ela e o porquê que as pessoas estão tendo aquele comportamento com ela. O texto lido pelo professor José Cruz Flores é de autoria de Judite Malina, atriz estadunidense que viveu em Ouro Preto durante a ditadura militar. Na edição 2011 do Fórum das Letras, a atriz e o diretor Augusto Boal são homenageados. Boal é um dos homens mais importantes do teatro mundial do século XX. Ele se tornou isso graças a uma enorme dedicação, um trabalho artístico, a partir da hipótese que teatro é um direito universal, tem que ser devolvido ao povo, à coletividade. Pautada por essa teimosia de querer seguir esse critério, foi um vulcão de atividades teatrais, experimentais, com que ele se tornou o criador de um método, na verdade, um método do teatro do primido, que é um método atualmente praticado em mais de 70 países e nos cinco continentes. E criam-se então duas correntes em Ouro Preto. Uma corrente dos jovens, dos representantes da contracultura da época, a favor do living e uma corrente constituída pela sociedade de Ouro Preto, a sociedade mais tradicional, contra o living. Em janeiro de 1971, quando o DOPS invadiu a casa, a moradia, e prendeu todos os participantes do grupo, os delegados do DOPS foram cumprimentados por parte da sociedade pela prisão que eles realizaram. Durante os anos de chumbo, Judite e Augusto marcaram a sociedade brasileira por sua arte libertária e oposição à ditadura militar. Em relação ao passado recente, que seria a ditadura militar, o que ela significa, esse passado hoje no presente? Você não tem só as memórias das testemunhas. Você tem alguns documentos, por exemplo, escritos e imagens da época, que não necessariamente são testemunhos, por exemplo, um documento de algum general mandando torturar ou autorizando a tortura, por exemplo. Isso não necessariamente é um testemunho, isso é uma prova. Vários debates do Fórum das Letras vão discutir o teatro como forma de luta contra a repressão. O diretor Augusto Boal criou o Teatro dos Oprimidos, arte voltada a camadas sociais menos favorecidas. O método é hoje desenvolvido pela Universidade Federal de Ouro Preto. Através do teatro, os agentes penitenciários têm se tornado mais humanos. Através das conversas a gente percebe que os detentos não são mais vistos como ratos, como pessoas isoladas, mas são vistos como seres humanos mesmo. Então esse é o nosso trabalho lá. Então o que nós acreditamos é nessa potência revolucionária do teatro, enquanto transformador social. Legado talvez desse passado, não necessariamente da ditadura, mas que se manifesta na ditadura, porque talvez ele tenha uma tradição na cultura social brasileira muito ampla e muito longa, que é que a nossa sociedade é, antes de tudo, uma sociedade autoritária. De algum modo ainda com uma certa concepção escravocrata, elitista. Há já visto que nós somos um país com todos os avanços da era Lula, nós subimos muito pouco nos índices de desenvolvimento humano mundiais. Expulsos do país e não valorizados por grande parte da sociedade brasileira na época, o Fórum das Letras deste ano marca um momento de homenagem e retratação a esses dois importantes dramaturgos, com memória e sem o esquecimento de Judite Malina e Augusto Boal. As homenagens a Augusto Boal acontecem no sábado, na mesa Boal, Vida, Arte e Resistência, no Cine Vila Rica, às 8 da noite e na intervenção que os alunos do curso de Arte e Cênicas vão apresentar. As homenagens à Judite Malina são no domingo, à 1 da tarde, também no Cine Vila Rica. Na ocasião, será apresentado um ato público em homenagem aos exilados e desaparecidos no período da ditadura. Falando em literatura, escritor, o que rege a poesia desde a sua criação ao seu término? Será que existem regras para ser um poeta? Será que tem fórmulas para escrever poesia? Ela é um trabalho ou uma inspiração? Algumas dicas podem ajudar o autor a transferir para o papel as ideias que quer passar para o leitor. A reportagem que você assiste agora nos mostra que a escrita criativa não surge a partir de mágica. Com alguns métodos e disciplina, você também pode se tornar um poeta. Palavras soltas. Um banco, um homem, um livro? Não, não. Palavras unidas. Um homem poeta com o seu livro em um banco. O que torna as palavras soltas textos poéticos e literários é ela, a criatividade. Eu, como poeta, o que eu faço são recortes da realidade e que isso é transportado por um sentimento poético, uma coisa assim. Então, assim, eu dependo muito de uma certa afetação, que eu chamo de inspiração. E é mais ou menos por esse caminho que eu trabalho. Autor de diversos poemas publicados em jornais, revistas e na internet, e também de três livros, Adriano acredita que escrever é um dom. Para o poeta, não se ensina alguém a escrever poesias. Acho que tem alguma coisa que nos faz poeta e que se sobrepõe a essa construção técnica, a tudo isso, sabe? Agora, eu não sei dizer se é possível construir um poeta, com certeza não, sabe? Mas arrumar esse poeta, entendeu? Que esse poeta saiba tanto passar o gel quanto o pente no poema depois de pronto. Mas isso tem que ter vendo de algum lugar, de algum lugar profundo e sentimental. Professora de jornalismo, Marta Maia defende um ponto de vista diferente. Ela trabalha com a técnica da escrita criativa. Segundo Marta, a ideia é libertar a mente da autocensura e transformar a possibilidade em escrita. Para isso, ela destaca três elementos. Observação, generosidade e criatividade. Essa capacidade de escutar o outro, essa capacidade de observar o outro, de aprender com o outro, isso é bárbaro, eu acho isso fantástico. Eu escrevi um texto lá, não, isso não está bom, apago tudo, começo de novo. E isso, na verdade, é uma característica de generosidade, de você não ser mesquinho com as palavras. Não, não ficou bom, vamos recomeçar, fazer de novo. Então, eu acho que é uma característica essencial, que a gente se liberta, inclusive, de uma certa mesquinhez em todos os sentidos. É você falar de maneira diferente. Eu posso dizer, você é bonito, mas eu posso dizer também, a cada dia que passa, você fica mais bonito. Hoje, você é o amanhã. Isso é Shakespeare. Então, assim, são formas diferentes de você dizer a mesma coisa, mas que façam com que as pessoas se mobilizem para aquilo, tenham prazer a ouvir aquilo. Nos Estados Unidos e na Inglaterra, a técnica da escrita criativa está presente nas universidades há mais de um século. Um dos exercícios comuns é o jardim da criatividade. O indivíduo deve se imaginar em um jardim, com uma música bem calma ao fundo. A entrada de qualquer tipo de censura no jardim é proibida. Em meio a árvores, a pessoa deve deixar a imaginação florescer por meio de palavras soltas, que devem ser registradas. Depois, por uma livre associação, essas palavras se transformam em um texto criativo. Independentemente de qualquer técnica, o poeta e a professora deixam mensagens para quem quiser se arriscar na arte da escrita. Eu acredito, de fato, que tem uma coisa que tem que ser indispensável escrever. Se for dispensável, insista um pouco, mas não insista muito. O que os meus olhos viram foi simultâneo. O que transcreverei será sucessivo, pois a linguagem assim o é. Algo, entretanto, registrarei. O Aleph de Borges. Confira agora a agenda cultural para o fim de semana em Ouro Preto e região. De 12 a 14 de novembro, acontece o Festival Cultural no Distrito de Miguel Burnier, em Ouro Preto. O evento acontece na Praça da Estação e conta com várias atrações. No dia 14, haverá uma oficina de confecção de brinquedos recicláveis e uma amostra fotográfica de Paulo Vicente. A programação é gratuita. Nos dias 11 e 13 de novembro, acontece Mariane Tiradentes, as apresentações dos concertos especiais, com as participações de Rosimeire Moreira, Edilson de Lima e Elisa Freixo. Na sexta-feira, o evento acontece às 8h30 da noite, em Tiradentes, na matriz de Santo Antônio. Já no domingo, em Mariana, a apresentação é na Catedral da Sé, ao meio-dia e 15. Os ingressos dos concertos podem ser adquiridos no local. E no domingo, tem comédia com a apresentação do espetáculo Coçar e Rir, Sem Fazer Tixi, da companhia teatral Os Gatões do Teatro. A peça acontece a partir das 8h da noite, no Teatro Sesi de Mariana. Mais informações nos telefones 92-13-3581 ou 3557-1041. E entre os dias 11 e 15 de novembro, acontece a sétima edição do Fórum das Letras. Com o tema Memória do Esquecimento, o evento traz atrações nacionais e internacionais. Acesse fórumdasletras.ufop.br. O Fórum das Letras vai até o dia 15, terça-feira. Para conferir a programação do evento, acesse o site da Universidade Federal de Ouro Preto, ufop.br. As atividades são gratuitas e abertas à comunidade. Obrigada pela sua companhia e até o nosso próximo encontro. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto